Olá, eu sou a Mirella, estudo no quinto ano. Hoje eu vou recontar um pouco desse livro para vocês. A Luciola, em Cordel. Nome do autor Marcos Alvério. E ilustrações de Luiz Maturto. Esse livro fala de um menino que era advogado e ele veio morar no Rio de Janeiro. O nome dele era Paulo. E aí ele conheceu seus amigos de infância e conheceu a Lucília. E aí ele descobriu que ela não era boa. Então ele tinha acabado de se apaixonar por ela, mas como ele descobriu que ela não era boa, ele não quis mais. E aí certo dia ela acabou morrendo. Aí ela morreu. Então foi isso. Tchau e até o próximo reconto.